Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu na área e dessa vez pessoal Estamos aqui do RD Skill Test Vamos comprar aqui, ele mandou pra mim Hoje, ele falou que eu fiz a versão 1 Só que eu não lembro de ter feito, porque a gente grava muita corrida Então, vamos lá Eu, Augusto Assassin's Top Acho que é isso Só famo Só famo Galerinha, tava perguntando Da Guiminha, galera, comenta aí Vocês querem que a gente faça um vídeo com a Guiminha? Ela não tá aparecendo? É Guiminha tem que aparecer aí pra gravar Alguém está sumida de novo? Você tem que ir lá no canal dela e comentar Hashtag volta Guimas Hashtag volta Guimas Go, bora Até hoje, galera, ela tá comemorando aniversário Até hoje ela tá comemorando Vai bugar Eu disse Eita Eu tô aqui esperando Eu tô aqui esperando Opa Opa Oxi Eita, pega Pegou, pegou, pegou Vamos embora Vamos embora, galera Sai, sai, sai Sai, cara Tá, pega O clone do Diogo ali O clone do Diego Fenix tá ali Ai, cavalaria Sai Sai, Augusto Diogo Fenix Diogo Fenix É, o famoso Diogo Fenix Eita, deu uma travada aqui Não Ai, droga Caraca Tem um pessoal caindo ali O barranco ali Pra cá, Augusto É, mano Bagulho louco Ai, container Ai, container Sobe logo Sobe logo, Augusto Eu morri Ah, nossa Me ferrei aqui já Beleza Subi Meu Deus Corre, galera Mano, você é muito gato Ah, mano, velho Muito cagado Pena da mãe Foi rápido Eu fui ligeiro, né, Augusto Como um gato Ah, mano Os caras tão de lado No coisa Pera Seca a mão A mão já tá começando a suar Velho Vocês tem que andar mais comigo Eu fico no recreio, mano Eu falo Vocês não acreditam Aí, eu cheguei A fuma, velho A fuma eu não sou acostumada Ah, é Mas a fuma também sobe de bolos Mas ela dá menos grau que abaixo Caraca, serviço, galera Era pra ser com 30 pessoas Mas alguns abiguinhos aí caiu Os manos e manos Os maninhos e as maninhas Nossa, com 30 pessoas ia dar muito ruim aqui, mano Tem quantos? É, não sei 29 Tem 26, né 26 Já caiu 4 Ah, boa Não tô conseguindo subir Por isso que o checkpoint bugou Passei o pneuzinho Passei o pneuzinho Sobe o Rose Ah, mano Caraca Mais um caiu Caraca, a gente começou com 30 pessoas, né, mano Tô conseguindo também não, velho Meu Deus O Sakuma tá um léxo Vocês tão bastante convisível com a galera aí? Como que tá? Não, eu não tô mais preso, não Tô tentando passar aqui dos outros mesmo Ah O Assassin já tá lá no outro container Tô no pneuzinho, tô em terceiro Aí sim é o Assassin É, moço É legal que, tipo É, moço Eu rampo na galera, velho Eu rampo no container O Assassin não era amigo de nenhum de nós No Facebook Aí Aí Não sei quem achou O perfil dele Falou Pô, Assassin Nem adicionou Aí o Diogo Não tô achando o Assassin Aí o Assassin É só procurar pelo meu nome de verdade mesmo Aí o Diogo Achei Aí, olha o print Moço Olha o Tem print nenhum não Não Tipo O Diogo Ele esqueceu no elemento E colocou seu nome de moço Aham Eu tô ligado Eu vi Sim, mano Sua mãezinha Você é louco, Cacheira Eita Ih, tô em segunda, hein Nossa Só vamos Peguei o Checkpoint Peguei o Checkpoint É o que é um stop? Vamos lá Eu consigo subir no primeiro container E fico pra quarto, velho Pra você ter uma ideia De como é que tá a situação ali do Situação tá precária, hein Os top Vamos, mano Passa um metro Quarto Pior que a parte que eu já pule, velho Se eu errar aqui Eu vou ficar muito nervoso Na moral O pneu é de boa, mano Não, já saí do pneu já Se eu ganhar essa aqui A guiminha vai ter que voltar Com os vídeos até amanhã Ih, rapaz Eu tô na árvore aqui, ô O Zéu Ih Eu vou pegar o impulso, velho Eu vou ir lá no morro Tá na árvore? Ah, de boa Já passou os pneus, né Já? Aí sim, Cachoro É, Cachoro Ah Desesperei Emocionei Quase que deu certo Putz, de onde eu voltei? É uma ocasião um tanto quanto diferente Que nem o Guto diz Mano, eu vou com tudo aqui Bora Peguei Pegou? Aí, só vamos, moço Ai, ai Ai, droga Ai, ai Já vou diretão subindo container Ai Passou reto, né Aí Mano, vocês tem muita sorte Que vocês tão gravando E vocês conseguiram rapidão, velho Não, uma coisa eu falo Quando eu tô gravando pro meu canal Dá uma sortezinha assim, sabe Nossa Zéu, cadê tu? Olha onde eu subi aqui, Zéu Em cima da barraca, né Eu também subi aí É a primeira vez Tamo junto, Brian Eita Ele mudou uma mensagem ali, cabulhosa Ai Ah, boa Caraca Nossa, hoje eu tô embrasado, hein Zéu Tô gostando de ver, hein, Assassin Meu Deus Meu Deus Você viu isso, Augusto? Beleza, galera Tamo Hein, Assassin Tamo dando aula É, moço Amoralsita Como você conseguiu passar Na paz e sapiência, Pedro Jogando Passei com o meu controle Ih, o Bugatti tá aqui junto comigo Nossa Ai, ai, moço Ai, ai Nossa, deixa eu gravar o conditor Esquecer de gravar isso aqui Assassin tá como? Tá treinando, né, safada? Mas é claro Enquanto os Betinhos Tão aí na baladinha O Assassin tá lá no GTAzinho Balada da XP, não Ai Enquanto o Diogo tá lá trabalhando, né? É, moço Trabalha no da XP também, não, moço Bagulho é gravar Enquanto o Diogo tá lá trabalhando A gente tá aqui trabalhando também Só que Só que o Diogo Ele tá trabalhando O Diogo tá trabalhando Pra poder trabalhar com isso também Né? Ó É uma visão aí Galera Nossa, eu peguei o checkpoint Eu pensei que eu ia voltar lá de trás Eu me deparei com mais container Ai Salve GTA Online V2 Que isso, mano? Que nome doido Moço Ai, eu tenho dificuldade De subir nos containers Que são de lado, tá ligado? Ai, ai Não, não, não Nossa Eu achei eles mais de boa Tipo, até na hora lá Eu subi em cima da barraca Oxe Eu acho difícil, mano Eu acho mais fácil Os que são retinhos Aham Nossa, o Bugatti Ele transportou na minha frente, mano Vovó Gamer Tamo junto Vovó Vovó Gamer Vem aí Vem aí Vovó Gamer Vovó Vovó Ai, só falar que eu tava indo bem Já tô em quarto, mano É, o checkpoint é longe Convida para Paris Depois do vídeo Um bando Não entra em party, velho Que isso Que foi o cavalo Que passou ali É verdade Eu não tô em party A gente A gente não tem tempo De entrar em party Ainda mais agora Que eu estou Caraca Me reprogramando Eu sou um robô Galera Um cara me empurrou Aí eu tipo Aham, não Só Caramba O cara matou um monte de gente ali Que eu desceu Eu caí aqui Mano Já tem 19 pessoas Ou a galera vai regando Ou a galera vai caindo O que eu não gosto é dos caras que empurra Vê que a gente tá dando raia Ele empurra a gente Ou sua mãezinha Tá parada ali No meio ali Faz a tempo Quero entender porquê Deve estar mandando bem sage Mas ele para no caminho Nossa, a moto ficou aqui O cara morreu e a moto ficou Eu acho que ele caiu Ih, mas o personagem se mexe sozinho Assassin Ah, não Mas não tem personagem É a moto que tá aqui só Ih É a moto que era fantasma Oi Vem aqui onde eu tô aqui Vem aqui onde eu tô aqui Pra quê? Aê Mano, um erro que eu tive ali Fez eu render Tipo, mais dois minutos a mais Na corrida, tá ligado? Mano, fico Essa moto tá atrapalhando aqui, Zéu Caraca, que parte da hora aqui Eu consegui subir no pontaíno por ali, ó Oxi, ela voltou Caraca O que, o que, o que Uma caixa aqui Capriotizada Capriotizada? Pegue o checkpoint Ih, rapaz A maldição da caixa Olha isso, ela volta Olha lá, olha lá Ai, volta, volta, volta Ih, ia cair de bunda aqui Tá vendo, pô? Você é pior que a caixa que me derrubou Ah, cair de bunda Pior coisa é cair de bunda Quando você tá rampando o container Puta Pior coisa é cair de bunda Aí você, você vai Tipo, devagarzinho Vem um cara te dar uma porrada Te empurra assim, tá ligado? Aham Derrubando todo mundo Ah, mano Vamos no ritmo No flow Sobe na barraca mesmo Isso Galera Eu vou acertar Aquele container Dali de cima Daqui, ó Nossa O Zé ainda não terminou a corrida Você acha que eu vou imitar? É difícil mesmo, hein Você acha que eu vou imitar? Stop Eu acho Eu acho Na moral Sem pagação de pau Mas vocês Só em vocês terem passado Pra esses container aqui Você já merecia Mil likes Muito obrigado Stop Primeiro minuto Consegui O problema é que eu tô travado No segundo checkpoint É nóis, Stop É nóis, Stop Ah, mano Que barulho pro gato, hein Opa Eita Tem mais pilhãozinho aqui É a corrida dos pilhãozinho do Eligio O cara me jogou pra trás, Stop Você acredita nisso? Eu passei assim Ah, mano Eu subi na cabeça Os caras te empurraram pro container de volta, né E voltaram Jogaram pra trás Opa Opa Eita Quase me joguei, velho É mil likes não, né Dez mil likes, né, Stop É Iiii Nossop tá acostumado com o canal dele Que isso, Stop Você viu? É Muita moto Ô, eu subi em cima da barraca, Sassi Que nem você naquela hora Só que de cima da barraca Eu já subi pro próximo container Caraca, filho da mãe Foi as forças do Nossop É, moço Tem muita barraca por aí, Nossop Barraca? Ah, tem bastante Tem bastante Ele colocou a barraca só pra suporte mesmo Sim Pra gente passar Ah, tá Depois eu assisti o vídeo O vídeo do Zéu dos Jeep Mano Caraca, tem mó rolê O checkpoint lá atrás Filha da mãe tirando O Diogo na frente dele Ele saiu pulando igual um louco Não que nem saber se ia dar errado ou não É a segunda vez que eu passei isso com o Diogo A primeira vez A gente tava jogando um skill test de moto Eu fui sem nem saber Tipo, eu quiquei Na parada Pra 100% do Diogo Peguei o checkpoint O Diogo cagado E esse aí saiu tipo Em vários vídeos daqueles moleque Que ficam fazendo vídeos de mitagem Tá ligado? Coitado do Diogo Ah, mano Tô empinando um pouco Beleza Skill test da cavala aqui, mano Galera, ela vem acelerando muito Não é a velocidade? É empinar, mano É mais jeito do que força, né? Opa Olha o pneuzinho aqui, ó Eu tô passando voado também Esses aqui ainda é o pneuzinho do Eligio, galera Porque o One Stop tá emagrecendo O Eligio tá estacionado Hein, rapaz Então O Eligio, galera O Eligio Ah, porcaria O Eligio tem que andar mais com One Stop no Recreio Compartilhar a dieta, né? Compartilhar a dieta Caraca, mano Que medo Beleza Mano, como eu odeio quando a moto não sobe, velho O mapa ficou grande Saca Putz Eu tô no início, hein Ah, tem um moleque Se tivesse de bate, velho Se tivesse de bate, eu tava em segundo Quase passei reto Ué, você não tá de bate, não? Não Não, eu já como Ah, rapaz Sabe o problema o quê? Container ou pneu? Container pra empinar, pô Ela é bem mais dura Eu resumo esse mapa em duas palavras Container e pneu Ó, mais um saiu Tá todo mundo dando rage Pneu é padrão Qualquer moto dá pra fazer igual Mas agora Empinar é É a parte que é melhor Vamos É Saco Isso não podemos discutir Para, velho Eles passam o primeiro container Fecharam a parede ali Tudo parado Esperando um ir na frente do outro Aí não vai ninguém Caraca, mano Eu tô ficando muito pró no pneu O One Stop chegar nessas partes do pneu aqui O One Stop vai se deliciar também Tua mãezinha, ele fica sempre tendo rally no meio de todo mundo, velho Ele não sabe instaurar, parece Mano, eu tô nem subindo mais container Não tô subindo Caraca, moleque Mano, os caras... Ó, o cara tá dando um mijão ali no meio do mato Cês tão vendo? Não Cês não devem estar no ângulo aqui pra ver o cara Virou NPC, deve ser alguém que caiu da corrida Galera Essa aqui é pra vocês Ganhou, mano Foi muito louco Quem apostou aí no Zelginho já ganhou 4 mil Ou até mais Se teve muito dinheiro de aposta rolando aí Muito legal o serviço Gostei pra caramba do desafio Tamo junto com o RD que fez aí A gente já tá assistindo aqui o One Stop no pneu Cês vão poder ver se o One Stop tá bom E ele vai mostrar que tá Se liga Ó lá Só vê se não se emociona aí Porque eu tô filmando Aí, ó Betinha, moleque É, moleque Aqui é Betinha, né Não é o Soap? Ó lá, ó lá, ó Vixe Aprendeu já Isso aí, galera O Soap tá evoluindo Os caras que pensavam que o Soap não evoluiu Tá aí a prova Tamo junto, galera Passa no canal do Soap Do Assassin E do meu irmão É nóis, gente Fui